Chama na pegada Eu vou beber, eu vou beber, um copo cheio Eu vou beber até cair, um copo cheio Eu vou cair na multidão Olha tão lindo o paredão Chama meu ladrão Chama meu ladrão Para meu parceiro Júlio Freitas Para meu parceiro José Carlos Solti, equipadora Saberam, Carlos CD Arrocha, José do Bota, do Bofec E hoje eu vou cheio na cara Um copo cheio de cachaça com limão Um copo cheio, eu vou cair na multidão Eu tô doidão, tô doidão Chama meu ladrão Eu vou beber, eu vou beber Um copo cheio de, eu vou beber até cair Um copo cheio de, eu vou cair na multidão Então me bora o paredão Chama meu ladrão O nome dele é Gerson Gravações A látua do caminhão Tenebroso Meu parceiro Alias Bora Everton, robô Tenebroso Turma de São Paulo DJ Johnny, o DJ dos paredões Uh, Gatigurinho Olha o original Eu não vim pra explicar Eu vim pra concluir Gatigurinho Uh, mais uma composição de governo Chama meu mix Vai tá passando na minha rua com bumbum empinadinho Saia bem curtinha e decote coladinho Ela vem devagarinho acelerando o timanzinho É a burguesinha passeando de motinha Passando na minha rua com bumbum empinadinho Saia bem curtinha e decote coladinho Ela vem devagarinho acelerando o timanzinho É a burguesinha passeando de motinho E ela desce e ela sobe, ai 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 que tentação Senta no banquinho segurando no pitom Ela é tique, ela é toque, vem me matar de tesão É a burguesinha chamando atenção Ela desce, ela sobe, ai, ai que tentação Senta no banquinho segurando no pitom Ela é tique, ela é toque, vem me matar de tesão É a burguesinha chamando atenção Eu não vim pra explicar, eu vim pra confundir Quando eu passo a análise que eu me lembro O terror da capital Só forro catinho de mim E passeando na minha rua com bumbum empinadinho Saia bem curtinha e decote coladinho Ela vem devagarinho acelerando de mansinho É a burguesinha passeando de botinha Passando na minha rua com bumbum empinadinho Saia bem curtinha e decote coladinho Ela vem devagarinho acelerando de mansinho É a burguesinha passeando de botinha E ela desce, ela sobe, ai, ai que tentação Senta no banquinho segurando no pitom Ela é tique, ela é toque, vem me matar de tesão É a burguesinha, tá chamando atenção Ela desce, ela sobe, ai, ai, que tentação Senta no banquinho segurando no pitom Ela é tique, ela é toque, vem me matar de tesão É a burguesinha, chamando atenção Sabe o forro, catinho do menino? Eu não vim pra explicar Eu vim pra confundir Um vaqueiro afandado, cheio de dinheiro Cheguei no meu carrão e a mulherada encosta Preparo meu cavalo e cocei minhas boas Botei meu whatsapp, a mulherada viu e o vaqueiro gritou Melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na zaquejado e o diálogo de mantê-lo A noite na zaquejado e o diálogo de mantê-lo Botei meu whatsapp, a mulherada viu e o vaqueiro gritou O melhor vaqueiro do Brasil Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na zaquejado e o diálogo de mantê-lo Vaqueiro afamado, cheio de dinheiro A noite na zaquejado e o diálogo de mantê-lo Para meu parceiro vai ter seu pai, o mestre Olha que vida de playboy é uma coisa maravilhosa Não falta mulher gostosa no meu carro combinado E o som arregaçado só querendo curtição Festa na minha casa é somente alegria Mulher de cachaçada, uma grande putaria Sacanagem de montão, querendo curtição Forró e vaquejada, procuro mulher safada Que na hora da trepada me chama de gostosão Mulher raparigueira, que na hora da zoeira Passa a noite inteira pra matar o meu tesão Sou porroseiro, 100% biviteiro Eu gasto meu dinheiro se a mulher for no avião Sou plebaizinho, 100% mauricinho Só pego o pitalzinho, sou tremendo o garanhão Sou porroseiro, 100% biviteiro Só gasto meu dinheiro se a mulher for no avião Sou plebaizinho, 100% mauricinho Só pego o pitalzinho, sou tremendo o garanhão Bora meu parça da linha, esse caminho se lembrou Bora meu parça do juninho Gerson, Gerson, Gerson de Jericoacoara Olha que vida de plebó é uma coisa maravilhosa Não falta mulher gostosa no meu carro turbinado E o som arregaçado só querendo curtição Olha a festa na minha casa é somente alegria Mulherada e cachaçada, uma grande putaria Sacanagem de montão, querendo curtição Forró e vaquejada, procuro mulher safada Aqui na hora da trepada, me chamo de gostosão Mulher raparigueira, aqui na hora da zoeira Passa a noite inteira pra matar o meu tesão Sou porrozeiro, 100% biviteiro Mas só gasto meu dinheiro se a mulher for no avião Sou plebaizinho, 100% mauricinho Só pego o pitalzinho, sou tremendo o garanhão Sou porrozeiro, 100% biviteiro Só gasto meu dinheiro se a mulher for no avião Sou plebaizinho, 100% mauricinho Só pego o pitalzinho, sou tremendo o garanhão Tchau! O nome do André Manoel Lix Com a rodica de guri Banda do Caminete A banda do São Alto Motivo Lídero, sou Elias Camilão de Neveso Lídero, sou Elias Camilão de Neveso Lídero, sou Elias Camilão de Neveso Mas o meu carro é rebaixado, tem o som que é paredão Quando aumenta o volume, treme, treme até o chão Eu sou moral, só pego o avião Eu gasto o meu real, pois eu tô é solteirão Aumenta o som, aumenta o som, pra curtir o paredão Aumenta o som, aumenta o som, pra curtir o paredão Onde é que a festa tá bombando, só tem gata de cinema Latação, latação, só tem mulherão É latação, é latação, aqui só tem arreão Paredão, paredão, aumenta o som do paredão Chama o garçom aí, chama o garçom aí Ei garçom, ei garçom, hoje eu quero curtir Ei garçom, ei garçom, quer mais uma pra mim? Ei garçom, ei garçom, uma gelada pra mim Aumenta o som, paredão, caminhão, cabuloso Bora, Paulinho, o povo, embaçador, estou Mas no meu carro é rebaixado, tem o som que é paredão Quando aumenta o volume, treme, treme até o chão Eu sou moral, só pego o avião Eu gasto o meu real, hoje eu tô é solteirão Aumenta o som, aumenta o som, pra curtir o paredão Aumenta o som, aumenta o som, pra curtir o paredão A festa tá bombando, só tem gata de cinema Latação, latação, só tem mulherão É latação, é latação, aqui só tem alião Paredão, paredão, aumenta o som do paredão Chama o garçom aí, chama o garçom aí Ei garçom, ei garçom, faz mais uma pra mim Ei garçom, ei garçom, eu quero é curtir Ei garçom, ei garçom, uma gelada pra mim Chama o garçom aí, chama o garçom aí Ei garçom, ei garçom, faz mais uma pra mim Ei garçom, ei garçom, faz mais uma gelada pra mim Ei garçom, ei garçom, eu quero é curtir Ei garçom, ei garçom, faz mais uma gelada pra mim Ei garçom, faz mais uma gelada pra mim Chama o garçom, faz mais uma gelada pra mim Eu quero é curtir Eu quero é curtir